Bem-vindo ao Estúdio Planeta Alternativo para mais uns, digamos assim, alguns vídeos, né? Uma sequência de vídeo diferente, né? São duas participações que eu tive na ANC, então eu tô postando aqui os vídeos somente com as partes em que eu participei, tá? Eu tô deixando bem claro isso e espero que vocês gostem, foram coisas simples, sabe? O primeiro é um vídeo comentando sobre os 30 anos de Transformers e o segundo foi uma participação num desafio do TFUK, então tá aí, é só pra constar como arquivo mesmo, pra estar aqui no canal, beleza? Então vamos lá, dá uma conferida como foram essas duas pequenas participações. Meu nome é Thiago Mealic, eu sou editor-chefe do blog Planeta Alternativo Magazine e nós temos também um canal no YouTube que é o Estúdio Planeta Alternativo. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Nova Cybertron pra estar falando sobre Transformers, né? E eu acompanho Transformers desde a G1, já assisti todas as séries que foram lançadas, e em especial eu vim falar de Transformers Prime, que pra mim é uma série que você pode considerar um divisor de águas. Por quê? Transformers sempre teve aquele tema mais infantil, né? Eram histórias que te falavam sobre o bem e o mal, né? Te ensinava a ser uma pessoa de bom caráter, e Transformers Prime, ela é mais voltada pro adolescente, sabe? Ela tem uma temática mais densa, mais carregada de emoção, né? Porque ela é uma série que herdou o que o Michael Bay fez nos filmes, né? Que personagem, ele morre ao contrário das outras, que dificilmente você via. Que eu me lembro, você vai ver só em G1, né? No filme de 86, que por uma questão de mercado, né? Eles mataram alguns personagens pra inserir outros. E Transformers Prime não, logo no primeiro, segundo episódio já matam o personagem, tem todo aquele clima, né? E acho que o episódio que deixa, assim, mais... Mostra mais isso daí, é um dos últimos, né? Que o Megatron mata o Bumblebee, né? O Optimus, você vê pela cara do Optimus que ele, tipo, cansei, cara. Você nunca mais vai matar ninguém. E o Optimus vai pra cima dele, os dois começam a brigar. E o Megatron consegue ter uma reviravolta, né? O Optimus derrota ele, o Megatron consegue fazer uma reviravolta. E quando o Megatron tá pra destruir o Optimus, de repente ele escuta uma voz gritando, Megatron! E quando ele vira, ele tem aquela reação, né? Que ele espanta e mostra, né? Uma espada, a Star Saber sendo cravada no peito dele. E a hora que mostra, é o Bumblebee ressuscitado, né? E o Bumblebee simplesmente diz, né? Você tirou a minha voz e você não vai tirar mais nada de mim. Nunca mais. Cara, eu lembro que quando eu tava assistindo esse episódio em casa, eu dei, puta, eu dei um grito, eu dei um pulque. A minha esposa veio correndo ver o que que tava acontecendo, né? Eu falei, não, porque o Bumblebee matou o Megatron e finalmente... Ela olhou pra mim assim e falou, tá bom, tá bom, meu bem, tá bom. Então, assim, cara, pra mim, eu acho que o episódio que mais marcou em Transformers Prime foi esse. Nem a morte do Cliffjumper, né? Que é lá no começo, me marcou tanto quanto essa reviravolta, né? Essa coisa do Bumblebee chegar e acabar com o Megatron e pronto, cara, morreu. E essa é a minha experiência de Transformers, principalmente em Prime. Então, assim, continuem acompanhando o canal aqui, curtam a página, se inscrevam, né? Curtam os vídeos, compartilhem e, principalmente, entrem lá no Facebook, se filiem a TV Nova Cybertron e procurem conhecer um pouco mais desse universo que é Transformers, que é incrível, é muito legal, muito bom. Tá bom? Beleza? Valeu! Tchau!